Música A dieta para prisão de ventre estimula o funcionamento do intestino, acelerando o trânsito intestinal. E diminuindo a barriga inchada. Música Essa dieta é baseada em alimentos ricos em fibras e água, que juntos facilitam a formação, e a eliminação das fezes. Música Beber pelo menos 1,5 a 2 litros de água, ou chá sem açúcar por dia é importante. Porque sem águas fezes, ficam desidratadas e presas no intestino, causando a prisão de ventre. Música Além disso, fazer algum tipo de atividade física como caminhadas ou natação estimula o intestino preguiçoso, deixando-o mais ativo. Também é importante lembrar, que o uso de laxantes agride e vicia o intestino, fazendo com que ele funcione apenas com o uso da medicação. Além de uma alimentação rica em fibras e água, para combater a prisão de ventre também é importante. Também é importante lembrar, que a pessoa que sofre de prisão de ventre é só acento agudo deve ter OMAR relaxante sob orientação médica, pois esse tipo de medicamento pode irritar o intestino, reduzir a flora intestinal, e aumentar a prisão de ventre. Música Saiba quais são os alimentos que causam, e os que combatem o intestino preso depois de lavar, e retirar as sementes. Coloque, os caquis no liquidificador juntamente com o suco de laranja e bata bem, a seguir adicione a linhaça e a doce a gosto. Música O indivíduo com prisão de ventre, deve beber este suco duas vezes ao dia, durante dois dias, para soltar o intestino. Música Bater todas as frutas no liquidificador com a água, e acrescentar o farelo de trigo. Música No final pode-se adoçar com mel ou adoçante estevia. A prisão de ventre, é caracterizada pelas fezes secas, em pouca quantidade, e ficar vários dias sem ir ao banheiro. Música Este distúrbio pode afetar indivíduos de todas as idades, e quando mesmo com a prática de exercícios, bebendo água e ingerindo fibras diariamente o problema persistir, deve-se ir ao médico, para investigar outras possíveis causas. Música 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 Música